A cada 3, 4 minutos um caminhão emerge do horizonte, um colosso de 9 metros de altura vindo da mina de carvão de Banovich na Bósnia. As pessoas que ocorrem a este lugar no exterior não conseguiram um trabalho na mina, mas é graças a ela que sobrevivem. Todos os dias são mais de 3 centenas os que procuram encontrar algum resto de carvão nos detritos provenientes da exploração mineira. O carvão vem lá de baixo onde eles escavam, depois os caminhões transportam-no até aqui e deitam o lixo que nós vasculhamos. A sede tem 28 anos, trabalha neste local há 12. Diariamente enche-se entre 10 a 20 sacos, muitas vezes mais de 500 quilos. Se não formos rápidos não recolhemos nada. Há muita gente. Se não avançamos logo quase que temos de nos bater, porque senão nem dois sacos faço por dia, com os quais posso ganhar 5 a 10 euros. Quando os caminhões param, nós escavamos. E depois levamos os sacos para vender. A sede emigrou para a França entre 2005 e 2006, mas acabou por regressar. A lixeira da mina é um sítio perigoso, o que não impede que muitas pessoas com mais de 70 anos venham lutar pela sobrevivência. Às vezes há acidentes. Há uns anos houve uma mulher que foi esmagada por um caminhão. Também é frequente sermos atingidos por pedras, nas pernas, por exemplo. Já me aconteceu, mas temos de continuar. Quando se refugiou em França, a sede foi convidado a um regresso voluntário, recebendo um apoio de 6.500 euros para montar um pequeno negócio. Comprou um motociclo para transportar o carvão que vende a intermediários ou aos habitantes locais. Ganha 300 euros por mês. Ninguém faz nada se nos acontecer alguma coisa. É por nossa conta e risco. Estamos aqui legalmente. Temos de nos bater para sobreviver. Tenho de alimentar a minha família, não tenho outro trabalho. É tudo o que tenho. A guerra da Bósnia terminou há 15 anos. O país nunca recuperou os índices económicos anteriores ao conflito. Uma em cada cinco famílias vive abaixo do limiar da pobreza. A Bósnia sobrevive em grande parte graças às remessas de fundos da diáspora, o que configura 20% do PIB. Há cerca de um milhão e meio de bósnios a viver no estrangeiro. O país tem menos de 4 milhões de habitantes. Em setembro passado, Nadira deixou Paris para se instalar em Sarajevo. Casada com um francês, mãe de três crianças, fugiu da guerra em 1993. Fui praticamente forçada a sair da Bósnia. Agora quero criar um laço, uma ponte entre o meu país e a França, o país que me adotou. Esta ponte é o seu trabalho. Em 2007, aproveitando a moda do regresso às raízes, Nadira lança, em Paris, uma marca de rouba para criança. Chama-se Quando Eu Era Grande. E as vendas não param de aumentar, sobretudo no Japão. Mais de 400 mulheres fabricam as peças na Bósnia. Nadira vai buscar as malhas manufaturadas a casa delas. O meu primeiro contacto com estas mulheres aconteceu com o nascimento do meu filho. Emocionei-me de uma forma como nunca pensei ser possível. Depois disso, penso frequentemente nestas mulheres. Penso no terrível que é perder o marido, perder o filho. Estas mulheres ganham 300 euros por mês. São portadoras de uma arte ancestral, mas são também muito mais do que isso. Este trabalho não é apenas uma forma de ganhar a vida. Para elas é uma espécie de terapia, uma evasão do peso em que se tornou o cotidiano. O custo de vida na Bósnia-Herzegovina é o mais elevado nesta parte da Europa. Uma família de quatro pessoas gastará cerca de 900 euros em necessidades básicas, mas o salário médio ronda os 400 euros. Ao contrário de Nadira, dois terços dos jovens bósnios querem abandonar um país que consideram não ter futuro. A taxa de desemprego atinge os 30%. Uma em cada dois jovens está sem trabalho. Tuzla é a terceira cidade da Bósnia. Foi aí que encontramos Mirha. Com 25 anos, Mirha tem um mestrado em economia e domina cinco línguas. Mas ao fim de oito meses a procurar emprego, percebeu que não é tanto uma questão de currículo. Infelizmente, a expressão comprar um trabalho tornou-se comum. Ouvimos com frequência casos de pessoas que pagam para ter um emprego ou fazer um estágio, sobretudo se for para trabalhar na função pública. Estamos a falar de valores entre os 7.500 e os 12.500 euros. A corrupção disseminou-se na Bósnia, afundando o país nos índices de desenvolvimento. É um autêntico travão ao investimento estrangeiro. Na função pública, as ofertas de emprego repartem-se por três nacionalidades. Sérvios, Croatas e Bósnios. É uma discriminação positiva com limites, porque não se trata de escolher os mais qualificados. Na República Sérvia, os muçulmanos estão praticamente arredados da administração pública. Mas o principal obstáculo é mesmo o contexto político. A presidência é tripartida e roda cada oito meses. Erol Mojanovic é gestor de projetos no âmbito da ONU. A maior parte das vezes os políticos estão preocupados com os seus próprios interesses. Hoje em dia temos problemas em todos os setores económicos, em todos os domínios. o aparelho administrativo é muito pesado. Não há capacidade suficiente nem para criar emprego nem para qualificar os jovens no sistema educativo. Precisamos de rever aquilo que é realmente um problema ou uma preocupação. Ou seja, concentrarmos-nos no trabalho, em ter um emprego, em vez de andar obcecado pelas diferenças étnicas ou religiosas. Aquilo que eu sei é que não quero deixar este país. Esperamos que o mundo e amanhã seja mais humano, seja mais fácil de viver do que aquilo que conhecemos no passado. Eu ando a lutar por quê? Do lado humano. No geral, não vejo o futuro com bons olhos. Nem vejo nenhuma mudança política.